Olha só como que tá fechado isso aqui ó Puxa, tá complicado hein Juninho Pra subir vai tá a mesma coisa Fala pessoal, tudo bem? Boa tarde, bom dia, boa noite Hoje, descer a Serra da Anchieta de novo Só que agora eu tô com a Splinter 415 anos 2019 15 lugares da empresa Grandino Tem que cair pra esquerda aqui O camarada não quer deixar eu entrar aqui, mas Só deixa eu entrar aqui meu amigo, por favor Beleza, obrigado hein Olha lá o camarada ali ó Hoje eu estou com o mecânico Juninho E mais o rapaz, o Rogério Que é o auxiliar de mecânico da Grandino Pessoal, olha só isso aqui Eu tô no KM40 aqui na descida O posto do guarda Tudo parado já ó Olha os policiais lá na frente atravessando Vão tudo sentindo São Paulo lá Fazer a operação né Eu estou nessa faixa aqui porque eu posso deixar Descer nessa faixa aqui tá Ônibus e vans Pode descer nessa faixa Só que a velocidade é igual eu falei pra vocês a outra vez 50 por hora Certo Juninho? Beleza Aí sim hein Até que eu vi que eu vi a voz do Juninho Juninho veio da garagem até aqui calado Não falou nada rapaz Tem uma vozinha lá atrás Mas é porque o Pão Tá assistindo uns filmes impróprios lá atrás E fica desse jeito aí tá Pessoal só lembrando aqui A velocidade aqui é 50 tá Hoje tá bom Carrinho curtinho Só que não dá pra mostrar muita coisa Porque olha só a acerração que Está aqui ó Tá vendo? Olha só isso aqui Olha só isso aqui Olha só a acerração pessoal Tá complicado Pessoal aquela curva que eu já falei pra vocês Que é uma das curvas mais perigosas Da Anchieta É essa e depois a outra lá embaixo Como eu já mostrei pra vocês Hoje não dá pra ver nada Olha só E chegando aqui Pessoal já tem radar Tem que ter cuidado porque o radar aqui Pega sem dó Olha ele aqui ó Olha só como que tá fechado isso aqui ó Hoje tá complicado hein Juninho Pra subir vai tá a mesma coisa Isso porque agora são 13 horas 13 e 30 Imagina isso aqui lá pra 5 horas da tarde Como que não vai tá isso aqui né Mas o cair da tarde aqui ó A noite Olha o tamanho do bitrem Aliás é rodotrem Porque tem 3 eixos né Que forma o trânsito é isso aqui ó Tem hora tá vendo Porque o cara cai pra esquerda Aí ele não consegue Entrar Voltar no Na faixa né Ele vai segurando todo mundo E aqui tem radar Ele não pode passar aqui tá vendo Aqui tem radar A não ser que esse radar não esteja funcionando né E os caras já sabem né Isso é um cara inteligente Juninho Como é que chama isso aqui Cara desse cabra Ô cabra bom viu Quando eu crescer eu quero Quero ter Quero ter a mesma capacidade e a inteligência do Juninho Se Deus quiser Olha lá em cima lá pessoal A anchieta subindo Tá vendo Parece que tá descendo Mas não tá Tá subindo tá Olha lá Não dá pra ver nada hoje lá embaixo hein Fechado Fechado Cuidado aqui quando tá parado Caiu alguma coisa aí Ainda bem que não pegou minha cabeça viu Se acerta E arrebentar o negócio que caiu Em minha cabeça não ia acontecer nada pô Pô pessoal olha só aqui ó Quantos rodotrens Ó Dois rodotrens né E um bitrem Quantidade de caminhões Tem mais ó Olha lá Aí sim hein Tentando olhar lá embaixo Mas não tem como ver Porque tá complicado hoje Aqui na frente tem mais um radar de 50 E esse está funcionando Olha o panelzinho da van aqui ó Deixa ela assim Só pra mostrar o panelzinho pra vocês Ó Pessoal a outra curva que eu falei pra vocês Que é bem perigosa É essa daqui ó Ela é muito fechada Olha só Já gravei Um dia desse falando sobre ela aqui Tá até no No rios né Tem uma Uma parte dela aqui ó Olha só Tanto ela é fechada pra direita Quanto pra esquerda Os caminhões vazios vão que vão né Aqui se não tivesse Essa acerração ó Ah mesmo assim ainda dá pra ver ainda lá Santos lá Bonito Ó Santos, São Vicente Lá embaixo Santos, São Vicente Lá embaixo Aqui É a Imigrantes E não pode muito aqui Porque tem um radar de 50 aqui ó Olha que ele tá escondido Olha lá Você vem lá Sentar na madeira né Que você não conhece né Você Acaba pagando uma multa aí Vamos chegar no primeiro Túnel E só tem um também Não tem mais Tá Porque ele primeiro ali só marca um Só marca um Já ficou surdo o Juninho? Ainda não? Ainda não Até pouco você fica Esse aqui tá não Olha lá Panelzinho tá Mamando Pode fazer um Sempre 20 por hora Aqui Juninho Não é 120 Sempre 20 É Sempre 20 Não é 120 Aqui depois tem outro radar De novo Na frente ali A hora que você descobre Vai ter outro radar Acabei de falar o que? Radar Mais um pessoal Isso aqui ó Olha a curva aqui pra direita Olha os caminhões Retrovisualia Ó Como passa perto né Até parece que vai pegar um no outro né Os caminhões na esquerda Não deixa andar Olha os caminhões chegando ali ó Esse caminhão bonito aqui Ó Pelo retrovisor Da hora Essa aqui tá com escota armada Olha lá Tudo clarinho pra ver as cachoeiras lá no outro lado né Onde que você ligou a luzinha aqui Juninho? Só pode ligar um pouquinho Faz favor Enquanto só pra dar uma refresca Eu tô congelando aqui Obrigado Ó Você viu? Aqui vai vir mais um radar Mas aqui é uma lobada eletrônica Só lembrando que aqui é 50 por hora E nós podemos andar Na faixa da esquerda Por ser van Vans e ônibus só Caminhões Tem que trafegar tudo pela faixa da direita O pessoal parou pra tomar água ali E pega a água ali ó Subindo também tem uma Uma bica dessa Você já viu? Na enxeta Passa assim com parte né Olha O que que ele fez? Que ele vai passar o veículo Ou porque ele quis só ganhar a curva? O que você acha Juninho? Porque ele vai passar o outro Olha lá A imigrante subindo lá né Eu quero descer isso aqui a pé Juninho Mas pela Estrada Velha de Santos Se Deus quiser Pra ver as cachoeiras Fazer as filmagens lá Deve ser Muito bonito né Consegue? Consegue Você vai Paranapiacaba né Aí você lá Você desce Eu não sei se tem Se tem que ter guia junto Como que é Não sei que você desce por lá Olha a montanha lá Olha lá pessoal Santos e São Vicente Lá embaixo Tá sol hein Tá lá embaixo Tá ó E aqui uma acerração Aqui em cima né Como é que pode Aqui em cima a acerração Lá embaixo Natureza Natureza Mais um radar De 50 por hora Área de escape A 150 metros Vai caminhar os ambulantes Isso aqui Isso é Volvo É Volvo Agora quanto? 540 460 540 Olha Bonito né Calma motoqueiro Que você tá no mesmo embarque Que eu Você pode pegar o corredor E passar Quero ver Passar nesse corredor né Como é que ele vai passar Aqui ó A carreta Tem que ter coragem Tem que ter coragem Porque ó Não cabe né Você é da Citrusuco Ou da Contato Contato Isso é transporte de suco Também Tem lá de Limeira Esses caminhões aí Rapaz Não é que o ouvido Ó Mais ou menos A Jaca Junior Conta hein Parar aí Pra pegar Você viu O que aconteceu Que besteira Que ele fez Quase que Entra debaixo Da carreta Desnecessário Não precisa Aqui nós Estamos chegando Daqui pra baixo Já faz parte De Cubatão O limite Lá em cima São Bernardo Cubatão Isso aqui Já é um bairro Lá de baixo Fica a parte Da Petrobras Tem a Petrobras E tem Tipo Sabesp Também ali embaixo Voltar pra esquerda De novo Porque A direita 44 44 40 Passei a 40 Aqui Depois da crua Embaixo Tem um radar Tem um radar Por aqui Olha a Arraba Que caiu Olha o Ficador Das Das lonas Hoje 90% Desce tudo No freio motor Nem Esquenta Não esquenta Muito não Só aqueles Que ainda Que vai lá E não usa Correto E vem com o pezão Você vê que Não tem nenhuma Fumação Tudo carregado Porque esses Esquilhos Devagarinho Estão carregados Mas o Freio motor Ajuda muito Aqui que tem O radar 50 por hora Esse carro Lá de perto De casa É Lá de fora Muito bem Olha o radar Aqui Falei pra você Ganado Aqui já tem carro Que tá fumaçando Meu amigo Lá frente Tem um carro Aqui na esquerda Tá fumaçando Mas por que O carro tá Usando muito Freio De pé Com certeza O freio motor Dele não tá Funcionando Tem que fazer isso Porque você viu Os caminhos Tudo pesado Nenhum Tá fumaçando Tudo descendo De gol E o camarada Que tá na frente Ali Tá Qualquer o certo Encostar Deixar esfriar Um pouco Positivo Positivo E não é esse não É outro mais pra frente Aqui Aqui pra baixo É 60 por hora Juninho Já muda A velocidade Olha o caminhão Que tá lá na frente De formação Vamos passar por ele Aqui O caminhão Babou Esse aqui Pessoal Olha só A roda desse caminhão Que tá Se tem mais um pouco De serra Essa roda Pega fogo Os pneus Vão estourar E pega fogo Não tem jeito Mas por que Ele não tá Provavelmente O freio Motor dele Não tá Funcionando Lembrando Que aqui Ainda é 60 por hora Depois da curva Antes da ponte Vai ter um radar De ser 60 por hora Essa gravação De hoje Foi rápida Foi só uns Dez minutinhos Só pra Tá mostrando Pra vocês De novo Descida da serra Mas agora Com uma splinter Olha o radazinho Que eu falei Pra vocês Olha ele aqui Em cima 62 faixas Vou ter que Cair pra cá Porque eu vou ter Que passar os caminhões Pra entrar À direita Lá Tem que fazer A direita Pra depois Fazer A esquerda Lá na frente Pra poder Pegar a saída Pra garagem Por que Por que Que eu não Tô Na esquerda Agora Porque se Eu for Pra esquerda Eu vou apertar Alguém Na hora De eu Adentrar A direita Tem que ficar Aqui atrás Porque não tem jeito Então vou Tá forçando Alguém Né Bom Se quiser ligar O condicionado Pode ligar Faz sabor Pode deixar de ligado Então vou baixar O vidro Aqui Pode baixar Olha pessoal Tem que sair Aqui à direita Pra depois Virar à esquerda Lá Pra dar acesso A Garage Até que não Até que tá bom Olha o tamanho Dos muk Pra pegar O Contêiner Olha só Pega Aparecendo papel Né Caraca Bicho Engraçado Que o trator Na máquina Não vira Ela aguenta Ela não faz isso aqui Aê Olha nós Aqui Essa saída Aqui pessoal Sentido o Guarujá Perdioga Hoje é obrigatório Quem quer ir pra Perdioga Ou vai pro São Sebastião Ou vem por aqui Porque a Mogi Berdioga Está fechada Vai ficar fechada Aí pelos dois meses Aí Pra Abrir parcial Aí daqui É seis meses Que vai abrir Por inteiro Essa aqui é Pátio Manuel da Nóbriga Embaixo E aqui Vou ter que começar A cair Pra direita Devido O que? A saída Vamos ver se Juninho Vai conhecer Aqui mesmo Conhecer aqui mesmo Né Juninho Santos Transbrasa Bom pessoal Vou sair aqui Da Da rodovia Vou entrar Para o bairro Clube de futebol Veracruz Futebol Clube Society Já cheguei aqui Juninho Peguei Sabe o que? O trem Cargueiro Passando aqui Rapaz Doído Ficar aqui E você fica Com medo A linha do trem Que vem de Santos E vai para Santos Quase que não balança Perceberam Agora a rua O que eu tenho que lembrar A rua aqui Da garagem Você lembra? Não lembro Vim para o Marcel Ele falou que é a primeira Segunda rua Não, nessa aqui não Ele falou que tem um posto desativado Mais na frente A gente já vê a garota Entra nessa rua aqui Esse cachorro não vai de você não? Fica aqui assim Para dar ré Cachorro aí que é foda Você consegue abrir aí Revoar Turismo Mas na realidade aqui A Grandino está guardando os ônibus aqui Entra aqui Mas tem que esperar eles abrirem o portão Poder adentrar Bom pessoal Estou chegando aqui na garagem Olha lá Os carros Grandino e Brubus São os carros da A serviço da Petrobras Aqui embaixo Beleza? Entrando meio aqui Carro 3000 Que vai ser levado para lá É esse aqui Motor dianteiro Vox 17230 Tudo bem? É um versátil Comi o versátil Beleza? Fechar o vídeo aqui Liga aqui Serra aqui Falou que tem um cachorro aqui Que é bravo Mas eu não conheço Só mostrar um pouquinho aqui Da garagem aqui Onde que é a Grandino Guarda os ônibus Em Cubatão Olha só São vários carros Aí o serviço aqui Na realidade É dividido entre as duas empresas Entre Grandino e Brubus Quem pegou o serviço Eu não sei Provavelmente Deve ter sido a Grandino Bom pessoal Vou encerrando por aqui Ali o Juninho Essa é a Vans A Vansinha que eu vim com ela É essa aqui De número 70 Mostrando aqui para vocês Ela é a frente dela Ela é uma CDI 415 CDI 415 O ano dela é 2019 Beleza? Um abraço para todos Que Deus abençoe É nós Estamos juntos